Hoje a gente vai estar vendo se vale a pena ou não fazer um overclock no processador Intel. Eu estou com um PC Core i5 aqui de segunda geração e ele não tem o desempenho lá de muitas coisas, tá? Porém, a gente vai fazer um overclock para ver se a gente consegue aumentar muito mais o FPS nos jogos ou até mesmo aumentar a pontuação do processador. É um overclock básico, seguro, tá? Que o próprio cooler box que vem nele vai aguentar. Vem comigo que eu vou te mostrar na prática como fazer e como testar se vale a pena ou não. Antes da gente já continuar com esse vídeo aqui, eu peço que você desça rapidamente e deixe o seu like aí que vai ajudar muito. O processador que a gente vai fazer esse overclock básico é esses 5 de segunda geração, tá pessoal? Atualmente ele tem 3.30 GHz aí. A gente vai utilizar duas ferramentas para testar se vale a pena ou não esse overclock e se a gente vai ganhar uma pontuação, tá? A primeira aqui é o CPU-Z e a segunda ferramenta é o NovaBand. Ambas ferramentas fazem testes em pontos para a gente saber quanto a gente ganhou de pontos a mais fazendo o overclock, tá? Eu vou fazer o teste com vocês aqui antes, com a ferramenta e também vou fazer um teste depois. Observe que a ferramenta aqui, ela faz um start bem rápido. A gente só clica aqui em start e ela já começa aí a testar. Vamos lá? Observe que ela faz aqui todo o teste, ó. Ela tem um parâmetro aí que ela segue, faz primeiro o teste de uma coisa, teste de outra, etc. E no final dá um resultado para a gente em gráfico. Beleza, rapaziada. Terminou aqui, ó, o teste de pontos. Observe que em geral ele fez 735 pontos, tá? Em CPU ele fez 480, certo? Que com um overclock ele vai mudar algumas coisinhas aqui, tá? Mas vamos usar como base esses 480 pontos aqui de CPU, tá? Observe que a ferramenta, ela salva aqui também, ó, o nosso teste. Então a gente consegue ali ver depois e comparar com o segundo teste. Outra ferramenta que a gente vai utilizar para fazer esse teste aqui é o CPU-Z, tá? O CPU-Z, ele tem o teste dele de pontos ali, de estresse e tudo mais, de benchmark. E também é uma ótima ferramenta para a gente estar testando processadores para comparar depois, ó. Observe aqui que ele tem a parte de bench aqui, onde a gente pode fazer aqui, ó, um benchmark da CPU. Ele dá uma pontuação aqui tanto de multi-thread quanto de single-thread também. E a gente consegue usar isso aqui para comparar depois com um overclock, tá? Observe que ele fez o cálculo, mostra ali uma pontuação em multi-thread e uma pontuação em single-thread também. Então eu vou bater um print dessa tela aqui e a gente vai fazer o overclock e eu quero comparar depois junto com vocês. Então continua no vídeo aí comigo. Vamos lá, pessoal. E para a gente fazer agora o nosso teste de overclock, né? Fazer o nosso overclock na prática, vai ser esse PCzinho aqui, tá? Observe ali que eu estou usando um cooler box nele. Então a gente não pode exagerar muito no overclock aqui. Eu vou reiniciar e vou entrar diretamente na BIOS desse computador, que é por lá que a gente vai fazer o overclock, tá? Ele tem uns presets de overclock que já vem pré-definido lá, onde a gente consegue aumentar só digitando a numeração de quanto a gente quer. Então vamos lá? A gente consegue entrar na BIOS do computador pressionando as teclas DEL ou as teclas F2 no teclado. E aqui, observe que a gente tem essa opção aqui, ó, de Ock Tracker. E para a gente fazer um overclock mais ou menos básico aqui no processador Intel, ele tem essa opção aqui, ó, onde a gente pode aplicar manualmente um overclock em todos os núcleos, tá? Então aqui há o core e aqui tem uma pontuação 33, tá? Onde é a numeração em GHz do nosso processador. Aqui a gente não consegue passar de 39, ele cai para 37. Isso porque ele vem bloqueado em muitas outras funções. Então, o que a gente dá para a gente colocar aqui sem forçar muito, sem mexer com o V-Core, um monte de cores de energia, de limite, etc., a gente vai fazer somente em 37 aqui, que seria 3.7 GHz, tá? Seria uma melhora bem bacana aí, ó, sem forçar muito, beleza? Então vamos lá, ó, colocamos tudo certinho aqui. A gente não precisa mexer em mais nada, tá? Simplesmente agora eu vou até o final, até Exit. E vou usar a opção aqui, Save Changer and Exit, tá? Que é para a gente salvar as configurações e sair aqui da BIOS. Colocou aqui, dou um duplo clique no Enter e aguarda aí ele já iniciar o sistema operacional. Vamos lá, pessoal. O computador já inicializou aqui. Observem aqui que o nosso overclock, ele está funcionando, está batendo 3.7 quase ali, tá? E aí a gente consegue manter, para mostrar para vocês aqui, se a gente vir aqui em Bench e colocar aqui em Bench CPU, como ele vai forçar o processador, observe que ele está quase 3.7 aqui, ó, o número dos MHz aqui, tá? E aqui ele já está fazendo o Benchmark, lembrando que aberto 2 não muda nada, tá, pessoal? Ele não consome quase nada o CPU-Z para fazer teste aqui. Então ele está fazendo o teste de pontos, observe que a pontuação que a gente está agora, depois do overclock, tá? Ali em single thread a gente está com 346 e multi thread 1.287, tá? Deixa eu fechar esse negócio aqui que abriu. Beleza, essa aqui é a nossa pontuação atual. Deixa eu fechar aqui o CPU-Z e vou executar o nosso print aqui. Vamos lá. Aqui no nosso print, vamos ver como é que está a pontuação do CPU-Z antes do overclock e atualmente, tá? Essa aqui é a pontuação de single thread do nosso processador antes do overclock, 337. E atualmente, depois do overclock, a gente foi para 346. Aqui em multi thread, deixa eu fechar o Riva Tunes, 1.309 contra 1.287. Então a gente perdeu aqui em multi thread, tá? A gente perdeu um pouquinho de ponto, um pouquinho de performance. Então vamos voltar aqui e vamos testar agora na outra ferramenta que é o Nova Bench, tá? Que é essa ferramentazinha aqui. Ele faz o teste aí e a gente consegue comparar para ver o resultado deles também, tá bom? Lembrando que esse é um overclock básico no processador Intel e é bem funcional, tá? Você vai sentir uma melhora aí em algumas coisas e uma perca em outras, tá? Então vamos testar aqui. Lembrando que tudo depende da sua refrigeração. Se você tiver uma boa refrigeração, ele vai manter um desempenho bem bacana ali, tá bom? Caso o seu processador comece a esquentar muito, automaticamente ele vai diminuir a frequência, tá? Então você tem que ter uma refrigeração legal. Esse overclock é bem básico, então esse cooler box aqui ele vai aguentar. Observe aqui que o Nova Bench já está fazendo o teste, né? Está fazendo o teste de CPU e já. E ele vai testar tudo, na verdade. E a gente tem ali a pontuação antiga, ó, que foi feito ali no nosso teste anterior. E a gente vai poder comparar com o teste atual aqui. O que eu gosto muito nessa ferramenta do Nova Bench é que ele simula aqui uma realização 3D, tá? Como se estivesse rodando um jogo ultra pesado. E observe aqui com o MSI Afterburn como ele simula aqui totalmente todas as informações, tanto de placa de vídeo como de CPU, a porcentagem e a temperatura, tá? E no final do teste aqui, ele já finaliza aqui o teste de GPU. E no final dá o nosso segundo resultado. Observe aqui a nossa pontuação da CPU Score, tá? Aqui, ó, como dá 498. E a gente já teve um ganho aqui também em pontuação geral. Observe a pontuação antiga e a pontuação nova em cima. Vamos abrir aqui o nosso print para efeito de comparação e a gente conseguir comparar melhor aqui o nosso teste. Vamos lá. Aqui em CPU Score, no nosso teste antes do overclock. A gente estava fazendo 480 pontos e agora estamos fazendo 498 pontos aí com o nosso overclock. Então sim, pessoal. O nosso overclock básico que a gente fez nesse Intel aqui, ele é bom e ele funciona também. Caso você queira ganhar um pouquinho de performance para trabalhar, rodar aquele seu jogo ali sem gargalo, eu recomendo que você faça um overclock de um básico. Você não precisa ali exagerar, colocar tudo no máximo, etc. Porque pode ser que você tenha algum problema com temperatura, aquecimento, etc. Então faz um overclock básico, testa. Se já resolveu o seu problema, beleza. O seu overclock foi um sucesso e você ganhou muito desempenho aí para os seus jogos e tarefas diárias. Eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço, fiquem com Deus e valeu!